Olá, amores! Tudo bem? Como estão? Vamos começar mais uma semana a aprender alguma coisa bem boa, uma nova letrinha. Vamos lá? Mas eu dou as boas-vindas a vocês, eu da minha casa e vocês da de vocês. Ainda, não é por enquanto, mas se Deus quiser, isso vai mudar. Vamos começar o nosso calendário. Bom, ontem foi dia 9 do mês de maio, nós estamos no novo mês e hoje é o dia 10. Olha como a gente faz o 10. A gente faz o 1 e o 0. 10 de maio, certo? Vamos lá. Aqui, olha, também temos Recife 10 de maio de 2021. Uma segunda feia, tá bom? Vamos ver. Vamos ao alerta Covid. Continua os cuidados com a máscara. Pode colocar uma máscara por baixo e outra por cima, para proteger melhor. É assim que os cientistas estão falando, não é? Porque os vírus estão bem fortes e a gente precisa se cuidar. Tá? Se for sair, usar o quê? Álcool. Olha, lavar as mãozinhas com álcool gel. Pode até misturar um pouquinho de álcool gel com álcool líquido. Ou então assim, olha, um borrifadorzinho, sempre lavando as mãos. Olha, até deixar um maior dentro da bolsa. Não quer demais, não é? Mas vamos, é muito importante a gente falar sempre, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que evitar aglomeração, lavar sempre as mãos, higienizar tudo. Quando vier, é com feira da rua. Comprinhas que mamãe fizer, limpar tudo, tá? Ir logo pro banheiro, tomar banho, trocar de roupa, se limpar, se organizar. Tomar a vacina da gripe. Todos vocês que são crianças, dizem a mamãe, mamãe, preciso tomar a vacina da gripe. Dos seis meses aos seis anos incompletos, precisa tomar a vacina da influenza. Muito poucas pessoas tomaram, viu? Tem muita vacina sobrando. Cuidado com a dengue, não é? Olhar o quintal todos os dias, o tempo todo. Qualquer tampinha, qualquer folhinha. Às vezes uma casca de ovo, qualquer coisa que tiver. Balde, bacia, tudo vira, tira a água, não é? E joga fora. Hoje eu trouxe pra vocês um trava-língua. Quem gosta de trava-língua? Eu gosto. Sabe pra que serve o trava-língua? Pra melhorar nossa língua. Melhorar nossa fala, a maneira da gente falar. É um destrava-língua, na verdade. Vamos lá? Eu trouxe o trava-língua do Tatu. Olha. Alô? O Tatu tá aí? Não. O Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu Tandu, do Tatu Tandu, é o mesmo que o Tatu tá. Soltou um pontinho aqui. Tá? Então, alguém ligou pra mulher do Tatu e perguntou se o Tatu tava. Ela disse, não, não tava não. Devia estar trabalhando em algum canto. Ela disse, não. Mas a mulher do Tatu Tandu é a mesma coisa que o Tatu tá. Não é legal? Aí a gente repete várias vezes. Alô? O Tatu tá aí? Não. O Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu Tandu é o mesmo que o Tatu tá. E vai repetindo. Algumas vezes depois eu mando pra você. Tá bom? Pra vocês. Aí nós vamos circular a palavrinha Tatu. Como a gente vai aprender uma nova letrinha, letrinha T, nós vamos procurar aqui se tem alguma letrinha T no trava-língua. Vamos ver? Tem aqui no T do Tatu. Tem no Taí. Tem no Tatu de novo. Já pode circular ele de novo. Olha, duas palavrinhas Tatu. Tem no Tá, né? Mas a mulher do Tatu, do Tatu de novo. Outra palavrinha Tatu. Tatu, Tando, começa com a letrinha T, é o mesmo que o Tatu, outra palavrinha Tatu. E sublinha, aliás, não é circula. Circula o Tatu. E sublinha. Passa um traço de embaixo. Na letrinha T. Tá certo? Nós circulamos a letrinha T de Tatu e nós sublinhamos e circulamos a letrinha, a palavrinha T de Tatu. Tá? Tá. Tu. Quantas letrinhas tem no Tatu? Uma, duas, três, quatro. E quantos pedacinhos, quantas sílabas, quantas vezes a gente abre a boquinha? Tá. Tu. Duas vezes. Tá, tu. Duas vezes a gente abre a boquinha do Tatu. Aí, vamos pegar o nosso envelope. A letrinha T aqui. O T com A faz o Tá. O T com E faz o Té. O T com I faz o Ti. O T com O faz Tó. E o T com U faz Tô. Vou colocar a letrinha T aqui. Que é a letrinha que a gente está aprendendo hoje. Tá? Vou mostrar os outros tipos de T. T, bastão maiúsculo, T bastão minúsculo, T cursiva maiúscula, T cursiva minúscula. Os outros tipos da letrinha T. E essa é a bastão, grandona. Aí, vamos ver o nosso envelope. O envelope da letrinha T. Vamos ver. Tem várias figurinhas que o som inicial é com a letrinha T. Vamos ver? Olha. Tatu. É muito importante isso para a gente entender. A gente vai botar as sílabas. A gente começa com um pedacinho T. Tartaruga Tartaruga Tapete Televisão. Agora com T. Televisão Tesoura A teia da aranha Televisão T. Aqui, olha. Tijolo. Com T. Agora com T. Tinta. Quem gosta de pintar com tinta? Eu adoro. Tigre. Bonito esse termo, não é? Aqui, tomada. Cuidado com a tomada, para não levar choque. Tomate. Quem gosta de tomate? É importante comer tomate. A saladinha torrada. Hum, que delícia. Tucano. E tubarão. Deixa eu pegar uma massinha aqui. Vamos lá. Tubarão. Uma torrada, minha, acho que eu errei. Botei torrada no tubo, por isso que não deu. Torrada com tol. Torrada. Tô doida, cabeção. E deu o cabeção, que amargou. Aí sim, nós temos um aluno com T, que é Thales. Olha, começa com a letrinha T. Thales. T, H, A, L, L, Y, S. E temos também uma mamãe. A mamãe de Washington. Tassiana. A letrinha T também. A mamãe de Washington. Lindão. Beijo para vocês. Para Thales, para Tassiana e para Washington. Não é? Pronto. Eu trouxe uma brincadeira que eu vou ensinar a vocês depois no grupo. Um telefone sem fio. Tem um fio assim, uma linha. Peguei um pedacinho de linha. E fez de garrafinha, pede. Aí, um bota no ouvido e o outro fala. Aí, vai estica. Tem que esticar esse fio, tá? Pronto. Aí, eu vou ensinar lá no grupo, tá? E, para a semana, eu desejo para todo mundo tranquilidade. Tranquilidade. Muita calma, sossego, quietude, né? Geralmente, a gente está muito agitado. É o contrário de tranquilidade. Vamos procurar ficar mais tranquilo. Ouvir uma música suave, assistir a um filme bem legal, meditar, fazer uma yoga, fazer uns alongamentos, né? Para tentar ficar mais tranquilo. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Ah, falta sim. Vamos reforçar a letrinha que aprendemos hoje. A letrinha T. T de tatu. Olha como é que faz a letrinha T. Faz um tracinho e faz um tracinho em cima. Pronto. A letrinha T. Um beijo grande. E te amargou. Tchauzinho.